Vocês estão dispostos a morrer pela fé católica? Vocês estão dispostos a não deixar de falar a verdade? Vocês estão dispostos a ser processados? Olá, amigos! Salvo Maria! Estamos recebendo mensagens de vários fiéis que acompanham a Canção Nova. Eles estão relatando uma provável perseguição desencadeada contra um dos sacerdotes mais queridos de todo o Brasil, o padre José Augusto. Uma das coisas que vai nos levar à perseverança é o conhecimento da Igreja Católica. Não é de hoje que mensagens sobre o padre José Augusto acabam por chegar até nós. Alguns leigos relatam o quanto o sacerdote é humilde, piedoso e caracterizado por um grande desapego das coisas do mundo. E outros se sentem tão edificados que chegam a encaminhar as homilias do padre para os membros do Centro Dom Bosco ou, então, para os contatos do nosso atendimento. A Igreja é uma só e a Igreja fala apenas uma coisa. Ela não fala várias coisas. Esse negócio de cada um falar uma coisa, isso aí nós encontramos no protestantismo. Naquela igrejinha, naquela seitazinha lá, lá eles estão falando uma coisa, naquela outra lá eles estão falando outra, naquela outra está falando outra. Imagina, meus irmãos, se isso acontecer na Igreja Católica. O que será de nós? A quem nós iremos recorrer? Por isso que eu estou dizendo ao catecismo, ao que a Igreja sempre ensinou. E é ali que nós vamos permanecer. E é ali que nós vamos ser firmes. O padre José Augusto age como um pastor zeloso que cuida das ovelhas confiadas à Canção Nova. Por isto, o sacerdote tem buscado condenar os principais erros do seu tempo, como o divórcio, a ideologia de gênero e o aborto. Então, se tudo é permitido, é permitido um homem se separar de uma mulher, casou na igreja direitinho, ele pode separar e arrumar outra. O importante é ser feliz. Tudo é permitido? É permitido a ideologia de gênero? É permitido o aborto? Tudo é permitido. Então, para que lutar mais? Que igreja é essa? Essa não é a igreja que Jesus fundou. E se nós não tivermos esta graça de ouvir a nosso Senhor, nós vamos ficar perdidos. Além de alertar os fiéis contra as blasfêmias que alguns artistas e músicos estão difundindo no âmbito da cultura. Um católico sentar em frente a uma televisão e assistir uma novela onde dois homens ou duas mulheres se beijam e faz um monte de coisa e depois vai para a missa participar da missa, como se nada estivesse acontecendo, blasfemando contra o nome de Deus, falando o nome de Deus, denegrindo a imagem de Deus e aquela pessoa está lá assistindo na maior alegria e ainda torcendo. Isso é pecado, meus irmãos. Nós sabemos que os católicos que vivem a reta doutrina devem sofrer. Com o padre José Augusto, não poderia ser diferente. De acordo com o depoimento dos fiéis, as perseguições começaram em novembro de 2021. O setor jurídico da Canção Nova teria se reunido com o padre e orientado para que ele parasse de defender a fé nas homilias. Diante da recusa do sacerdote de renunciar ao anúncio da verdade em sua integralidade, as retaliações foram desencadeadas. Vocês estão dispostos a morrer pela fé católica? Vocês estão dispostos a não deixar de falar a verdade? Vocês estão dispostos a ser processados? Para quem está acostumado a observar o modo como os bons sacerdotes são silenciados, sabe que não há criatividade alguma nesta perseguição. Eles tendem a punir o sacerdote gradativamente, de modo que o seu rebanho tenha uma maior dificuldade de perceber o que está acontecendo. A primeira censura consistiu em proibir que as homilias do padre fossem publicadas no canal do YouTube. Em seguida, a gravação de áudio da missa, que era distribuída em grupos de WhatsApp e Telegram, também foi proibida por um período. As decisões geraram comoção dentro da comunidade e os fiéis foram a público pedir pela volta do seu sacerdote querido. Queridos irmãos, olha o absurdo que está acontecendo. Você sabe que a Canção Nova é uma obra de Deus. Nós amamos o padre Jonas, o padre Roger, todos os irmãos que nós conhecemos lá dentro. Eu sou fruto da Canção Nova, me converti numa pregação do Março Mendes, aleluia, mas tem umas coisas que nós precisamos falar. A Canção Nova parou de gravar as pregações do padre Augusto no YouTube. A última foi dia 19 do 11 agora e não está gravando mais no YouTube da Canção Nova. E eu convido você a ligar na Canção Nova, 12-3186-2600. Quando atender digita o 7 e faça sua reclamação. Ou liga direto no jurídico da Canção Nova 12-3186-2194 e proteste. Nós somos sócios da Canção Nova, nós ajudamos a Canção Nova para ver o padre José Augusto pregar a palavra de Deus. Então, eles cederam e permitiram que voltássemos a ter as homilias do padre no canal do Telegram. Talvez pelo medo de um cancelamento em massa das doações à Canção Nova. Mas agora soubemos de mais uma tentativa de silenciar o sacerdote. O padre José Augusto foi substituído da Missa das Seis Horas, com a justificativa de que outros padres também deveriam celebrar neste horário. Este posicionamento fez com que os fiéis retornassem mais uma vez a público em sua defesa. Nós, que também somos sócios evangelizadores, participamos do Clube da Evangelização, ajudamos a Canção Nova materialmente, nós precisamos de uma justificativa, nós precisamos que a comunidade nos esclareça o que está acontecendo, por que o padre já não reza mais missas na televisão, por que o padre já não não tem mais suas homilias divulgadas, o que está acontecendo? Eu tenho mais de 25 anos de caminhada e eu posso atestar que todos os dias eu aprendo algo novo. E a mudança de vida, principalmente nessas últimas quaresmas, graças às palavras do padre, tem feito com que o meu coração se volte ainda mais para nosso Senhor. Meu irmão, minha irmã, pegue esses e-mails, escreva um testemunho, mesmo que seja curto e pequeno, e envie, para que eles percebam e que os santos anjos encaminhem esses e-mails, para que dessa maneira o padre volte a pregar a verdade católica para cada um de nós. E o que podemos fazer em relação às tentativas de silenciar o padre José Augusto? Os próprios fiéis que acompanham e mantêm financeiramente a Canção Nova oferecem a solução. Eles estão pedindo o envio de e-mails para quatro caixas de mensagens específicas. Eu acredito que a melhor maneira seja nós entrarmos em contato com a Canção Nova através dos e-mails que temos, do atendimento à Canção Nova e falemos a verdade. Nós queremos o padre José Augusto de volta, ele é muito importante para a gente, nós admiramos, ele nos dá uma catequese diária e nós queremos ele de volta. Por que vocês tiraram ele? Então tem quatro e-mails aqui, conselho-geral-comunidade-cn.com, padre-jonas-canção-nova.com, vice-presidente-canção-nova.com, e clube-canção-nova.com. A ideia é mostrar o tamanho do bem que o sacerdote tem feito em todo o país. Uma vez que a Canção Nova é conhecida por sua capacidade de acolhimento, eu tenho certeza que o envio de mensagens pedindo a volta do padre vão acabar por sensibilizar a instituição. Não deixe de enviar as mensagens para a Canção Nova. Compartilhe este vídeo e rezemos pelo fim do silêncio imposto ao querido padre José Augusto. E que viva Cristo Rei! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho